Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende de qual horário você tá assistindo. Meu nome é Júlia e eu vou tentar ensinar um pouquinho de cinemática pra vocês irem bem na NEM. Enfim, quem eu sou, né? Como eu já disse, meu nome é Júlia e eu faço português, mas estudei por três anos eletrônica, o que me faz uma apaixonada pelas exatas e pelas humanas também. E a junção dessas duas coisas dá o que eu mais amo, que é a ficção científica. Enfim, eu gosto muito de exatas e é por isso que eu escolhi ensinar física. Os objetivos desse curso são ensinar os conceitos de cinemática para o ENEM, que nem movimento uniforme, uniformemente variado, vertical, oblíquo e circular. E o objetivo ao final do curso é que você vai conseguir fazer os exercícios cobrados no ENEM. Enfim. Para começo de conversa, a gente vai retomar alguns conceitos da matemática que a gente vai usar bastante, no caso, são os vetores. O que são os vetores? Vetores são um número que possui direção e sentido. Então, no caso, nosso vetorzinho aqui de exemplo, o vetorzinho V, ele começa no ponto A e termina no ponto B. Ele tem a direção na horizontal e o sentido é para a direita. Então, no caso, a direção vai dizer se é para cima, para baixo, horizontal, vertical, etc. E o sentido vai dizer se é para a esquerda ou para a direita. Enfim. Então, como a gente vai fazer para representar esse vetorzinho V? A gente pode representar como o ponto final mais o ponto inicial, que é igual ao nosso vetorzinho. E esse aqui é a representação do nosso ponto final inicial do vetor. E como que a gente vai fazer para calcular o módulo, ou seja, o número do vetor? O módulo é essa condição aqui. O módulo do vetorzinho vai ser igual à raiz quadrada do ponto inicial, que é o A, mais ao quadrado, desculpa, mais A ao quadrado do ponto final. Simplesinho, bem bonitinho. E como que a gente vai fazer para somar dois vetores? Bom, a gente vai ter um vetor V e um vetor U. O vetor V começa em A e termina em B, certo? O vetor U começa em C e termina em D. Lembrando que esses são pontos que podem ser qualquer número dos reais. A soma vai ser V mais U. E o ponto inicial do nosso vetor resultante dessa continha vai ser a soma dos pontos iniciais V e U, no caso A mais C. E o ponto final do nosso vetor resultante vai ser a soma dos pontos finais de V e U. A mesma coisa vai acontecer para a subtração. Então, se você quiser subtrair esses dois vetores, você vai fazer A menos C e B menos D. E você vai achar o ponto final inicial do vetor resultante. Aí, se você quiser o módulo desse vetor resultante, você vai pegar esses números aqui de ponto final inicial e vai fazer o módulo dele, certo? O vetor resultante da conta V mais U, né? O módulo vai ser a raiz quadrada de A mais C ao quadrado mais B mais C ao quadrado. Agora, decomposição de vetores, que acho que é um negócio meio complicadinho, mas a gente vai conseguir. Bem legalzinho, sim, vai ser bem gostosinho, mas você olha, anota aí que a gente vai usar mais para frente. Isso aí vai demorar um pouquinho para usar. Então, o que é a decomposição de um vetor? A gente vai ter esse vetor aqui, né? Que ele pode estar apontando para qualquer lugar. E a gente vai projetar ele na direção de X e vai projetar ele na direção de Y, nos eixos, né? E aí, a gente vai conseguir um vetor V em X e um vetor V em Y. Esse vetor principal é igual à soma desses vetores que estão projetados nos eixos. E como que a gente faz para achar o VX e o VY, né? Bom, não é complicado, é bem simplesinho. Vocês vão lembrar que lá na matemática tem um círculo trigonométrico, certo? E o círculo trigonométrico é um círculo que está ali no plano do eixo dos cossenos com o eixo dos senos. Bom, vai para esqueminha assim, ó, para lembrar quem está com sono está deitado, quem está sem sono está de pé, certo? Então, lembra que o cosseno vai ser aqui, ó, o X, né? E o seno vai ser no Y. Como que a gente vai fazer para achar o VX? O VX vai ser o módulo do V mais o cosseno, porque aqui, ó, está deitadinho, está deitadinho, cosseno do ângulo alfa. Que ângulo é esse ângulo alfa? É o ângulo que o vetor vai fazer com o eixo, né? Então, se o vetor estiver aqui, por exemplo, vai ter outro ângulo. Se o vetor V estiver no eixo Y, o ângulo vai ser 90. Se o vetor V estiver no eixo X, o ângulo vai ser zero, ângulo alfa. E o VY vai ser a mesma coisa. Vai ser o módulo do V vezes o seno, porque está de pé, está de pé, do ângulo beta. E qual que é esse ângulo beta? É o ângulo entre o V e o VY, né? O eixo Y, no caso. Bom, para relembrar, era só isso mesmo que eu queria. Porque a partir de agora, a gente vai entrar em física mesmo. E é bem bom lembrar esses conceitos, porque a gente vai usar bastante. E eu espero que vocês gostem da aula. E não lembrem de anotar isso daqui, que é importante, é muito importante. porque mais para frente a gente vai usar. Vai ser bem importante entender isso. E qualquer coisa, estou à disposição. Bons estudos!